Apesar de machucada e constrangida, a vítima se mantém forte para denunciar o crime. Com exclusividade para o Brasil Urgente, ela fala sobre a violência que sofreu durante uma matinê em São Paulo. Se fosse no braço, se fosse na perna, se fosse em qualquer outro lugar, teria um impacto físico, mas o emocional seria um pouco menor. Por ser na parte íntima, entra tudo uma questão de vazão, de agressão. A universitária de 19 anos já identificou o acusado, mas a polícia ainda trabalha para apurar o envolvimento dele no crime. A agressão aconteceu, Datena, aqui dentro desta casa noturna, que fica na zona oeste de São Paulo, onde a vítima estava com amigas e amigos da faculdade, numa confraternização do curso de biomedicina. Durante todo o tempo em que ela esteve lá dentro, se divertindo, ela sofreu várias investidas do acusado, assediando a moça. Todas elas, ela recusou manter qualquer contato com ele. Indignado, ele então resolveu pegar a garrafa, que tinha o tempo todo nas mãos, e bateu violentamente na moça. Eu estava dançando, como eu disse, ele pôs a mão na minha perna, eu tirei a mão dele, e ele estava grudado com essa garrafa o tempo todo. A gente estava dançando funk, então eu senti uma pressão muito forte. Nisso que eu olhei, eu vi a garrafa, ele pôs no palco, a garrafa estava no palco na hora, então eu não sei dizer se ele bateu e soltou, ou se ele pôs embaixo de onde eu estava, porque tinha mais meninas lá. A festa é uma confraternização tradicional entre alunos da faculdade, onde ela cursa o primeiro semestre de biomedicina. O evento começou a uma da tarde e iria até as nove da noite. Era um oito e meia, quando a vítima foi atacada enquanto dançava com as amigas. O agressor não é aluno da faculdade. Teria participado do evento como convidado de outro estudante. Algumas pessoas falaram, eu vi, outras pessoas falando, ele também gritou comigo. Uma outra menina falou, ele tentou pegar essa garrafa e fazer a mesma coisa comigo. Depois da agressão, o homem foi colocado para fora da casa noturna para evitar um tumulto generalizado, já que vários estudantes teriam se revoltado contra ele. O caso foi denunciado à polícia e registrado como lesão corporal. A polícia deve intimar testemunhas e também o acusado para apurar como tudo aconteceu. Eu tive que fazer uma cirurgia. A médica falou que é mais ou menos três meses para ficar recuperado 100%. Uma pessoa que faz isso num ambiente desse, eu acho que pode fazer. Podia ter feito coisa pior.